Configuração de controle e câmera atualizados. E se eu falar pra vocês, rapaziada, que existe uma configuração que é possível deixar o jogo mais rápido e mais fluido. Bom, isso aqui, obviamente, vai depender da preferência de cada um e da adaptação. Não é fácil no início, mas sim, o que eu vou passar pra vocês vai deixar o UFC 25 mais rápido. E isso pode ser que tire um pouco do atraso, talvez que algumas pessoas sentem no jogo. Eu vou pedir pra vocês testarem e depois deixarem um feedback aqui no vídeo, beleza? Bom, vou passar também algumas alterações que eu fiz na minha configuração de câmera, no controle. Vou passar tudo isso pra vocês aí que tá bem atualizadinho depois da chegada do terceiro update aí no jogo. Que, na teoria, era pra ter mudado bastante a gameplay, mas mudou mais ou menos. Bom, já falei bastante, então. Vamos começar com o conteúdo do vídeo. Não esqueçam do likezinho, inscrição e vem comigo. Quer aprender absolutamente tudo sobre o EA Sports FC 25? O meu treinamento dominando o EA FC 25 tá no ar. Pra poder participar dele é muito simples, é só correr no primeiro link da descrição do vídeo e nos vemos nas aulas. Eu sou Gustavo Coins, o maior vendedor de Coins do Brasil. Com entrega imediata, pós pagamento, a gente já começa a transferir suas Coins na hora. Clica no link da descrição do vídeo e entra em contato comigo agora. Não perde tempo de construir o seu time do sonho no FC 25. Bora lá, rapaziada. Vamos lá, então, manos. Bom, vou entrar aqui na configuração. Vocês estão ligados que a primeira parte aqui de personalizar controles, isso daqui vai da preferência de cada um, tá? Então, aqui, manos, parte do pique, tipo, botão de corrida. Eu corro na R1, tá? Mas quem corre na R2 é de boa. Isso daqui vocês vão configurar como vocês acham melhor. Agora, a gente vai pra parte que realmente importa, tá? Aqui em opções de jogo, primeiro eu vou passar as minhas pré-definições aqui e depois eu vou entrar na parte da câmera e aí eu vou deixar a parte aí que eu falei que dá pra deixar o jogo mais fluido, né? Mais rápido aí, mais responsivo também. Vou deixar mais pro final do vídeo. Vamos lá. Pré-definições, então, é competitiva, que é o padrão do online. Assistência, nacionalizações, assistido, finalização, calibrado. O que eu vou passar pra vocês aqui é o que é melhor na minha opinião, tá, manos? Mas algumas coisas vai da preferência de cada um. Assistência em bolas enfiadas, semi. Bola enfiada por cima, semi. Agora aqui a gente tem assistência de passe rasteiro, uso assistido, que é o passe no X. Eu acho que, por mais que o jogo esteja bem inconsistente nessa parte dos passes, ainda é o melhor. Assistência no cruzamento, eu tô usando o semi, mas isso daqui vai da preferência de cada um. No caso, sempre que a gente for cruzar a bola aí, né, pro nosso jogador, dentro da área e tal. Se a gente usa o assistido, manos, muitas vezes tá difícil de, tipo assim, ó. Tem um jogador na primeira trave e o outro lá na segunda. A gente tá cruzando o lado direito. Tem um jogador na primeira trave, como eu falei, um no segundo. Tu quer cruzar lá na segunda trave, só que com o assistido, às vezes, o jogo entende que a melhor opção é o jogador da primeira trave. Ele vai cruzar nele. Então, com o semi, fica mais fácil pra cruzar uma bola lá na segunda trave ou na primeira. A gente consegue ajustar mexendo na força da barra. Então, testem aí, tá? Se vocês acharem que tá muito ruim o cruzamento assim no semi, vocês podem voltar porque vocês estavam acostumados, que é o assistido. Assistência no passe por cima, que eu uso assistido também. Trabalho receptor do passe, eu uso tarde. Algumas pessoas estavam falando, alguns prós, que usar no início da animação era interessante. Por exemplo, quem joga com muito delay, tá, galera? Se a gente usa aqui a opção tarde, olha só, tenta imaginar uma coisa comigo. Às vezes, acontece durante um jogo de vocês tentarem dar um passe num jogador que tá do lado direito. Aí, tu foi lá, movimentou o analógico pro lado direito e tentou dar o passe naquele jogador. Só que aí, tu já tá imaginando que tu vai receber a bola com aquele jogador e já quer movimentar ele. E ao fazer isso, tu coloca o analógico pra outra direção. E aí, o passe demora pra sair do pé do teu jogador, que nem registra o passe pra aquele cara e registra em outro jogador, de outra direção, que tu tava querendo sair com o cara que recebeu a bola. Vocês conseguiram entender? Basicamente, isso aqui faz com que, às vezes, o passe não saia pra um jogador e aí saia pra outro. Porque tu já tá movimentando o analógico, imaginando que tu recebeu a bola no primeiro jogador que tu deu o passe. E aí, devido ao delay, isso não acontece. Então, usando o início da animação, a direção que tu apontou pra sair o passe já vai sair logo em seguida, entendeu? Não vai ter esse pequeno atraso. Caras, eu usei início de animação assim, não senti tanta diferença. Eu até não tava jogando tão bem, então eu resolvi voltar pro tarde e aí meu jogo começou a voltar a funcionar. Então, tipo, se vocês quiserem testar aí, pra quem joga com muito delay, faça um teste, beleza? Mas eu tô usando o tarde. Sensibilidor de passe preciso, uso normal. Aqui, assistência pra afastar a bola, direcional. Defesa, eu uso defesa tática, não me atrapalha em nada. Inclusive, a galera que tá me seguindo lá no Insta, o pessoal viu que eu consegui pegar o primeiro ranquinho aí no FC 25. E usando defesa tática, tá? Então, pra mim, é de boa. Consigo usar todos os recursos do jogo aí. Assistência de bloqueio de passe, eu uso sim. Troca automática. Manos, aqui, por um tempo eu tava usando manual, né? O manual tem as suas vantagens e desvantagens. Vantagem é que todo lançamento de L1 e Triano, que a galera usa muito pra bugar a nossa defesa, a seta às vezes muda sozinho e sai do nosso zagueiro que a gente tá querendo controlar. Então, isso, às vezes, atrapalha se a gente usa a troca automática, né? Tipo, em bolas aéreas e rebotes. Na bola aérea, fica bugando a troca de cursor. Se tu usa o manual, isso não acontece. Ou até no lançamento no kick-off também, quando a gente seleciona um zagueiro e corre com ele pra trás. Às vezes, o jogo tira a seta da cabeça dele. Então, deixando no bolas aéreas e rebotes, às vezes, atrapalha. Só que aí o que acontece? No manual, o ponto negativo é que em cruzamento muito rápido, principalmente em escanteio, ficava mais difícil de selecionar a seta. Então, tipo, como eu tava tomando uns golzinhos em escanteio, tava me irritando, eu acabei voltando pro bolas aéreas e rebotes. Então, tipo assim, a troca do jogo é mal feita, né? De cursor. Então, a gente vai ter que escolher onde a gente vai sofrer menos, tá? Então, se vocês estavam usando manual e se adaptaram, continuem. Se vocês não se adaptaram com o manual, bolas aéreas e rebotes, eu acho que vale mais a pena devido a essa questão dos cruzamentos em escanteios, tá? Bom, assistência de movimento com troca automática. Aqui, manos, eu uso nenhuma, tá? Porque senão o jogo vai ficar trocando a seta automática mais do que ele já faz e vai atrapalhar ainda mais. Então, acho que a gente tem que ter o maior controle disso possível, né? Enfim, então, uso nenhuma. Troca no analógico direito, eu uso clássico. Referência da troca de controle analógico, ela ativou o atleta. Sensibilidade de quatro, troca de atleta próximo clássico. Modificador de tempo de reação, não. Sensibilidade aqui de modificador do tempo de resposta, eu uso seis. Travar atleta, que é o player lock, eu uso sim. Assistência para defesa semi. Vocês podem botar assistido também, aqui não vai mudar tanta coisa. E aqui, os últimos três eu uso não, tá? Bom, agora a gente vai falar da câmera. Câmera, eu uso co-op e a personalização é 16 e 4, tá, manos? Por que eu voltei para co-op? Eu joguei por um tempo ali. Manos, assim, transmissão TV e co-op são as duas melhores. Eu sempre falo isso, tá? No último vídeo eu também falei que vocês vão poder usar de acordo com a preferência de cada um. Mas, caras, não tem jeito. O jogo, ele, eu acho que está mais para o toque de bola. A questão de dribles, eu estou sentindo que não estão tão efetivos assim. Então, acho que a co-op é melhor para a gente ter mais visão de jogo e criar as jogadas assim, dentro desse meta atual do UFC 25, tá? Bom, aqui, manos, na parte do zoom, tá? Recomendo que vocês deixem desativado o zoom no super chute. Eu acho que deixar em não é melhor, tá? E aí, agora sim, vou falar daquela configuração ali que vocês podem mudar para que o jogo fique mais rápido. E, pô, vocês vão testar aí e vão me falar depois. Aqui, galera, velocidade no acompanhamento da bola. Aqui, a gente pode ajustar a câmera, tá? O jogo, ele vai ficar bem mais rápido se vocês fizerem isso. Vocês vão perceber logo de cara, tá? Então, assim, vocês podem colocar aqui em dois, tá? Acima disso fica uma loucura total. Então, colocando em dois aqui, vocês vão perceber que o jogo vai ficar mais rápido. Caras, aí vai de vocês. Vocês vão testar e vão ver se vão achar bom ou não. O ideal é que vocês joguem umas três ou quatro partidas lá no Rivals. Não joguem no FUT Champions aí. Joguem no Rivals para testar. E aí, vocês vão ver se vão se adaptar ou não, tá? Vai ficar... a diferença da movimentação da câmera ali vai ser bem grande, bem perceptível, tá? Então, o negócio aqui é testar. Se vocês colocarem em um, já vai perceber uma diferença. Então, o que vocês podem fazer também é colocar no 1, jogar. E aí, se for se adaptando, coloca no 2, que vai ficar ainda mais rápido. Façam o teste aí. O que eu tô jogando, galera? Como eu jogo com um delayzinho aqui, jogo meio pesado e tal. Então, pô, pra mim não ficou muito legal o 2. Tipo, se eu jogar liso, o 2 fica bem legal. Porque daí o jogo fica bem fluido, manos. Agora, como eu jogo meio pesado aqui, não ficou legal. Mas, testem. Vocês vão ver logo de cara quando vocês forem jogar que vai ficar bem diferente o game. Fechou, manos? Bom, tá então. Essa aqui é a minha configuração de controle e câmera do momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E depois deixem um feedback aí. Principalmente falando sobre essa configuração aí pra deixar o jogo mais rápido, beleza? Feedback de vocês é sempre bem importante. Agradeço aí de coração a todos que assistiram vídeo até o final. Deixaram um likezinho. Aquele abraço, então. Até o próximo vídeo. E valeu! Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma